Parabéns, né, para a Thalita e para o Thiago, que fizeram essa matéria exclusiva tão importante. Olha, o que a gente sente, né, a gente como mulher, toda vez que a gente precisa ver, ou ouvir, ou ler, e a gente que trabalha com isso, a gente precisa, a gente não tem a opção de, ah, eu vou pular isso aqui, porque isso me causa, me faz hiperventilar, né. A gente volta como um estresse pós-traumático, né, a gente lembra dos nossos abusos, vocês estão me ouvindo bem? Porque veio um eco aqui, então. Sim. A gente lembra dos nossos abusos, né, a gente lembra dos nossos abusadores, a gente lembra do que a gente sofreu, assim, é, uma mulher não esquece o abuso, né, o meu primeiro foi com 11 anos, e é isso mais ou menos a média, assim, do que acontece com mulheres na vida, não é só no Brasil. E aí, como a gente não pode ainda falar muito minuciosamente sobre esse caso pavoroso que envolve o Daniel Alves, o que a gente pode fazer é usar o que a gente sabe até aqui para falar dessa cultura do estupro, né, é uma cultura. Como é uma cultura? O que faz isso ser uma cultura? Por exemplo, coisas do tipo, ela não bebeu, então ela estava lúcida para falar, ela não quer indenização. A mulher não pode beber, a mulher não pode querer indenização, a mulher precisa sair com uma roupa decente, a mulher não pode rebolar na cara do homem, a mulher não pode dançar provocativamente, mulher tem hora para sair, tem hora para voltar, mulher tem que sentar com a perninha fechada. A gente ouve isso desde sempre. Essa é a cultura. A sociedade diz para a gente, não se deixe estuprar. A sociedade não diz para os homens, não estupra. É diferente. Isso é uma cultura. A mulher que fala, eu fui abusada sexualmente, ao falar a frase, ela já está no banco dos réus. Ela já se coloca no banco dos réus. Onde você estava? A que horas foi isso? Você bebeu? Você rebolou? Você quis dar? No começo você queria? É isso. Essa é a cultura do estupro. A gente precisa falar disso. Esse caso abre espaço para a gente falar disso, a despeito de se houver ou não uma condenação. Os indícios são absolutamente pavorosos, é relevante, eu acho muito difícil que não haja uma condenação, mas ainda está aberto. Provas ainda estão sendo colhidas, a gente ainda está aprendendo coisas, a justiça espanhola agiu muito rapidamente, o protocolo foi essencial, isso é importante também, não foi a mulher que acusou. O insegurança da boate viu a mulher transtornada saindo do banheiro, ele parou ela no ato, e o protocolo foi acionado ali. Então, com esse acionamento de um protocolo muito rígido contra crimes de violência sexual em ambientes de entretenimento, balada, essas coisas que a Espanha tem, e é novo, a gente vai poder entender o que aconteceu ali de fato. Então, isso é muito importante. Então, essa é uma coisa, essa cultura do estupro, porque a gente precisa pegar esse caso para falar disso. A outra coisa é o silêncio, o silêncio dos homens, o silêncio do Tite, o silêncio da CBF, o silêncio dos cristãos, Pedrinho e Kaká. Eles batem no peito para dizer que eles são cristãos. Que cristãos são eles? Que silêncio é esse? Esse silêncio comunica, esse silêncio berra, esse silêncio é covarde, é perverso, esse silêncio é criminoso na medida em que colabora com a cultura do estupro. É isso que precisa ser analisado, é isso que precisa ser dito. As pessoas precisam virar, os homens principalmente, precisam dar um passo à frente e dizer que eles não compactuam com a cultura do estupro, que é um absurdo. Agora, tem uma outra coisa que é muito difícil da gente falar e a gente tem que falar. Sabe por que muitos homens não falam? Porque eles também já fizeram. Porque eles também já praticaram coisas muito parecidas. Forçar um beijo, forçar uma mão, tirar a camisinha durante a transa, puxar pelo cabelo, fingir que não está escutando Deus, não quero mais, para. Isso também é estupro. Isso também faz parte da cultura do estupro. Não tem muita gente que está calada porque quer ficar esquecidinho. Não olha para mim, deixa passar essa onda, porque daqui a pouco alguém vai lembrar que eu também fiz, que a gente não esquece. O meu primeiro abusador morreu, mas o segundo está vivo. É isso.